A Nanda do céu, como é que você faz isso, mãe? Vou abraçar ela, pega ela ali que ela quer tirar, pega ela ali. Pega a Nanda, a Nanda. A Nanda, vem aqui que eu vou tirar uma foto com você depois. A galera vai te buscar, aguarda lá pra mim com muito carinho, com muito carinho, Carly. Obrigado, viu? Vamos fazer o seguinte, como o nosso lance com o festival de inverno não é de hoje, rapaz, eu acho que merece a gente lembrar algumas dessas histórias que a gente vem contando ao longo desses 11 anos de carreira que eu completei esse ano. Sabia? 11 anos já, rapaz. Parece, Jorge? Não parece, né? Rapaz, foi ontem. Parece que foi ontem. Então, vamos relembrar, vamos ver se a galera lembra. A galera de Vitória da Conquista, eu tenho certeza que vão lembrar de tudo. Quer ver? Manda ver, Fernandinho, vai. 11 anos de carreira e vamos começar por 2000 e... Essa é 2000 e... 2011, né? 2011, acho que foi 11, vai. Joga na palma da mão e vem. Tchê! Tchê! Parar pra pensar nos 11 anos e não lembrar dessa aqui, não dá. É ou não é? Quem lembra, canta assim, vem. Quando me sinto só, te faço mais presente. Eu vejo os meus olhos e enxego a... Levitando, tá levitando, tá levitando. Em questão de segundos, vou pro outro mundo. Outra constelação, tudo certo? Ao ver você chegando. Joga na palma da mão que eu quero ouvir. Vai! Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá. Caraca, cê tá em tudo, tudo. Lindo demais. Quero ouvir! Eu que vivo vocês demais. Posso falar que saudade que eu tava de vocês. Cês demoraram demais pra me chamar de novo. Música Pode dizer, eu não faço mais isso não. Essa aqui eu me lembro do dia que eu fiz ela, que eu escrevi ela, cê acredita? Sinais me ajudam, o meu caminho é você Sinais vindos, às vezes se escondem Num farol e uma ilha numa noite tão vazia Eu beijei você, o quê? Fala nisso, quem que aguenta até amanhecer hoje? Levanta a mão, deixa eu ver uma coisa Não, fala sério, até o quê? Umas sete horas da manhã vocês aguentam, mais ou menos? Tá bom pra vocês? Eu aguento até oito Quem quiser ir embora antes, quem quiser ir antes Pode ir Pode ir Pode ir Tô legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Depois que eu conheci vocês, eu soube que era o amor de verdade É verdade, depois que eu conheci vocês, eu fui muito mais feliz É impossível não lembrar da primeira de todas É ou não é? Capricha aí, vitória da conquista Depois que eu conheci você é exatamente o que eu Ela se encaixa perfeita Ela se encaixa perfeita Ela se encaixa perfeita O nosso que era a cabeça Teve fim Se for sonho Se for sonho, não me acorde Eu preciso flutuar O que? Joga na palma da mão e vai Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Não, peraí, peraí, peraí Lembrei de outra Lembrei de outra Essa não pode faltar de jeito nenhum Não, rapaz, não pode faltar Essa merece, sabe o que? Mãozinha no céu tremendo assim Tremendo Tremendo Cantando com o coração Vai, de um lado pro outro Eu não sei De onde vem Eu só sei O que faz bem Mas com Tive medo Acontece muito Mas agora Joga a mão no céu e grita, vai Pro que vão dizer Amar não é pecado Que se dane Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem Lindo demais Amar não é pecado Que se dane O mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando O que vão dizer Que se eu tiver Errado Que se dane O mundo Não, peraí, peraí, peraí Não para não, não para não Faz o seguinte Quem me segue no Instagram Levanta a mão Deixa eu ver o negócio Vocês sabem que eu tô Eu tô tão feliz de voltar hoje Pro Festival de Inverno Que eu quero registrar esse momento Pra tornar ele eterno Pra tornar ele inesquecível Cadê o Will? Will, chega pra cá Filma isso aqui Filma isso aqui O mundo inteiro vai ver Vitória da Conquista agora Prepara com a mão no céu Pra tirar o pé do chão no três É o Festival de Inverno E Vitória da Conquista Você que tá vendo esse vídeo Sente a energia daí Vai Um, dois, três Vai Tchau 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 Tchau